O capítulo 26 descreve o próprio tabernáculo. Media aproximadamente 14 metros de comprimento, 4,5 de largura e 4,5 metros de altura. Uma extremidade consistia em tábuas retas, colocadas em bases e unidas. A outra extremidade tinha colunas. A primeira cobertura do tabernáculo era chamada de, propriamente, o tabernáculo. E era feita de linho retorcido, diz o texto, azul, púrpura e carmesim, com desenhos de querubins bordados com arte muito preciosa. Tinha dois conjuntos de cinco cortinas unidas entre si. Esses dois jogos estavam ligados com colchetes de ouro. O tamanho era de 13 por 18 metros. Ela formava o telhado e cobria os lados a 46 centímetros de altura do chão. O próximo conjunto de cobertura era feito de pelo de cabra. Um conjunto de cinco cortinas estava ligado a um conjunto de seis cortinas por suportes de bronze, conectados por 50 laços. O tamanho do telhado era de aproximadamente 14 por 20 metros e cobria todos os lados do tabernáculo, menos a parte da frente. E a terceira cobertura era feita de peles de carneiro. A quarta era feita de peles de texugo, também traduzidos na Bíblia como peles de foca ou de golfinho. Nenhuma medida é oferecida dessas coberturas. Amigos, há lições espirituais muito interessantes desta leitura do capítulo de hoje. As cortinas lindamente coloridas que cobriam o interior só podiam ser vistas de dentro em sua beleza. Vistas do lado de fora, as cortinas tinham uma aparência muito comum, muito simples, mas de dentro você podia ver toda a sua beleza. Vista de fora, a vida cristã pode parecer pouco atraente, pode parecer simples, mas o interior da vida do cristão é realmente precioso aos olhos de Deus. Muitos dos objetos, por exemplo, a mesa, a arca, as tábuas, o altar de incenso, eram feitos de madeira comum de acássia, mas cobertos de ouro. Essa madeira pode simbolizar a humanidade. Nós somos comuns, nós somos imperfeitos, mas vestidos com a presença de Deus, nós somos especiais. Pessoas que não têm valor em si são enriquecidas com o ouro da glória de Deus. Amigos e amigas, com Deus a nossa vida deixa de ser comum e se torna muito, mas muito especial. Que esse pensamento acompanhe você no dia de hoje.